Agora, então, nós vamos responder o questionário de vocês e os exercícios, tá? Quantas são as espécies de semitons? Quantas? One, two, dois. Quais são? Cromático e diatônico. Qual é a diferença entre o semitom cromático e o diatônico? Essa daqui. Cromático, nome igual, som diferente. Diatônico, nome diferente, som igual. Certo? Conforme já tínhamos visto. De que espécie são os semitons que formam o tom? Já sabemos que o tom é formado de dois semitons. Um é cromático e outro é diatônico. Repete de novo. O que são comas? O que lembra o que é coma? Vamos fazer um resumo aqui, ó. O tom se divide em nove pequenas partes chamadas de comas. Como se prova que o semitom cromático e o diatônico tem a diferença de uma coma? Baseado em cálculos matemáticos. Aí vem a briguinha dos caras, né? De acordo com os físicos, qual o número de comas? Quatro e cinco. E de acordo com os músicos? Cinco e quatro. Como se chama o sistema estabelecido para anular a diferença dos semitons? Para anular a diferença foi estabelecido um sistema que iguala, blá, 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 como se chama? Temperamento. Por meio desse sistema, com quantas comas fica cada um? Quatro e meio, quatro e meio. Que instrumento temperado? Ó, ó. São os instrumentos que têm som fixo. Que outro nome tem esses instrumentos? Instrumentos de som fixo. De novo, vamos bater no som fixo. Aqui, ó. Temperados ou de som fixo. Se vocês quiserem explicar melhor, aqui, ó. Que é um instrumento temperado. Você pode colocar como eu expliquei antes, né? Que são instrumentos que têm marcação para você colocar o dedo. Que a nota, ela já vem pronta, né? Que outro nome é instrumento de som fixo. Dê o nome de um instrumento temperado. Vocês podem colocar qualquer instrumento. Teclado, gaita, piano, órgão, violão, guitarra. Onde você coloca o dedo e a nota está pronta. E o que que é um instrumento não temperado? São instrumentos que não têm o som fixo. Dê o nome de um instrumento. Você tem toda a família do violino. Violino, violoncelo, contrabaixo acústico, a viola de arco, né? Todos os parentes do violino, eles não têm som fixo. Ok? Muito bem. Então, vamos ver o exercício. O que que é pra nós fazermos? Aqui vocês vão classificar. Se ele é um semitom cromático, se ele é diatônico, se ele é ascendente. Ascendente é subindo, ou se ele é descendente, descendo. Tá? Então, ambos os exercícios vão pedir isso daí. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho sol e sol sustenido. Ambos têm o mesmo nome. Então, ele é um semitom cromático e ascendente, porque sustenido aumenta meio. Tá? Então, já está ali em cima a resposta. Semitom cromático e ascendente. Ok? Vamos para o próximo. Lá e lá bemol. Tem o mesmo nome. Nome igual, né? Então, é um semitom cromático também. Só que agora é descendente. Ok? Aqui eu tenho um fá, fá sustenido. Mesma coisa. Semitom cromático ascendente. Aqui eu tenho um ré e um mi bemol. Nome diferente, tá vendo? Então, é um semitom diatônico ré e mi bemol. É a mesma nota. Então, não subiu e não desceu. Porque mi bemol é a mesma coisa que... Peraí. Ré e mi bemol. Ele subiu, né? Ascendente. Aqui eu tenho um dó sustenido. Eita, festa. Dó sustenido e um dó b quadro. Anulou o sustenido. Dó, dó. Ambos são dó. Então, primeiro, semitom cromático. E como eu anulei o sustenido, eu desci. Então, descendente. Aqui eu tenho um si e um lá sustenido. São nomes diferentes. Então, semitom, nome diferente, diatônico, si e lá sustenido. Baixou, né? Porque eu estava no si e desci. Então, aqui dó, dó si, ó. Nomes diferentes. Então, semitom, diatônico, descendente, desceu. Entenderam? Então, tentem fazer esse carinha aqui. O de baixo, ele está falando assim, ó. Formar os semitons diatônicos e cromáticos, ascendentes e descendentes com as seguintes notas. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Tem o sol, sol sustenido. Então, formou o semitom cromático ascendente. Aí, depois vocês vão formar um semitom cromático descendente. Um semitom cromático ascendente. Um semitom diatônico ascendente. Um de cada. Vamos fazer um exemplo. Temos um exemplo pronto aqui, mas vamos fazer mais um. Então, vamos ver lá. Um semitom cromático ascendente. Então, ficou sol, sol sustenido. Ok? Então, eu vou fazer aqui, ó. Dó. Faço o dó de novo. Dó sustenido. Então, eu fiz o primeiro. Agora, vamos fazer o segundo. Repito o meu dó. Agora, eu quero um semitom cromático descendente. Então, eu vou fazer com o mesmo nome. Dó. Dó de novo. Descendente. Bemol. Ok? Agora, vamos repetir o meu dó de novo. Tudo com a mesma nota que está aqui. Agora, eu preciso de um dó semitom diatônico ascendente. O que é o diatônico? Nome diferente, mas o mesmo som. Preciso de um dó. Qual que seria um semitom diatônico ascendente? Diatônico, o nome é diferente, só que o som é igual. E ascendente tem que subir. Então, o meu, eu faço um ré, ré bemol. Dó, ré. De novo. Dó, semitom, diatônico, agora pra baixo. Então, eu vou fazer o dó. Preciso fazer uma nota abaixo dessa. Seria um si. Aqui. Dó, si. Porque o dó e o si já é meio tom, né? Mais complicadinho, né? Vamos fazer esse último junto também, pra vocês não se confundirem. Então, esse aqui é mais complicado ainda, porque ele já tem um acidente, ó. Já tem um bemol. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, semitom cromático. Então, cromático é a mesma nota. Não posso mudar o nome da nota. Então, vamos fazer lá. Dó, mi, fá, que eu tenho um fá. Então, vamos repetir o meu fá. Preciso da mesma nota. Fá também. E aqui, fá também. Então, vamos pensar. Agora, eu quero um semitom cromático, que é a mesma nota, que sobe. Eu tava no fá bemol. Então, é só colocar um fá. Fá, fá. Tirar o bemol, né? Então, eu vou colocar um becuado. Subi. Meio tom. Agora, eu quero um semitom cromático descendente. Ele tava bemol e eu tenho que baixar mais meio e ter o mesmo nome. Então, se eu quero o mesmo nome, vamos colocar tava bemol, coloca um dobrado bemol. Agora, eu tenho que ter notas diferentes, com nomes diferentes. Porque é um semitom agora diatônico. Vamos ver. Tava fá bemol. Qual é uma nota que fica meio tom acima, que tem nome diferente? Fá bemol. Vamos pensar no... Se você tiver alguma dúvida, como fazer isso aqui, assim, que tá mais complicadinho, vamos pensar no tecladinho, ó. Aqui, eu tenho um fá. Fá, mi. Fá bemol. Viu que ele trouxe fá bemol, né? Só que fá bemol é a mesma coisa que mi. Aqui, ó. Eu preciso fazer agora um semitom diatônico do fá bemol pra cima. E eu tenho que colocar outra nota. Então, eu teria que colocar... Não posso colocar fá. Eu coloco o quê? Mi sustenido. Eu posso usar, tá? Mesmo que ele não exista, eu posso usar. Então, coloquei mi sustenido. Vai ficar a nota que eu preciso. E agora... O último é um semitom diatônico descendente. Semitom diatônico descendente. Eu tinha um fá bemol e eu preciso descer mais meio. Então, eu coloco o mi e coloco o bemol. Complicadinho, né? Então, aqui é pra você formar os semitons. E nesse exercício de cima, você vai dizer se ele é semitom diatônico, cromático, se sobe ou se desce. Ascendente ou descendente. Ok? Tente fazer esses aqui. Qualquer dúvida, só me postar lá. Qualquer dúvida, só me postar lá.